Olha o Pinot Sai do chão! Tá, 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 tá Vamos Pinotar! Vamos! Vamos Pinotar Entre Rios! Vamos Pinotar, sai do chão! Olha o Pinot, olha o Pinot Quer colar comigo, comigo não fala pra colar comigo Tem que ser... Boa noite, gente! Parabéns Entre Rios! Joga essa sombra pra cima! Viola tem que ser! Sai do chão! Sai do chão! Vai! Viola tem que ser! Viola tem que ser! Viola tem que ser! Vai pra cima! Viola tem que ser! Viola tem que ser! Viola tem que ser! Você é fã das mãos, terceiro! Viola tem que ser! 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 Ô viola, swinga, galera, se joga no som dessa banda Que muda a história, tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola vai Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Ô viola em movimento fazendo bandado Levanta a galera no clube arrastando Tem que ser Todo mundo pulando Poliça aí do chão Vamos pinotar Vamos pinotar Vamos pinotar Aqui se joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Um, dois, sai do chão Quer cola comigo, comigo não fala Vai cola comigo, tem que ser Ô Gabriel Silva Viola tem que ser Sai do chão, aê Sai do chão, aê Ô tem que ser Viola 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 vai Oi Ô viola em movimento fazendo bandado Baixou aí, baixou, 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 baixou Gato Fecha assim Assim ó Essa foi a primeira confusão, espero que seja a última Eu espero que seja a última, se não eu paro, hein Aqui o aniversário da cidade é festa pra comemorar, né Então não é pra brigar não Então pode zoar, pode pular pra caralho, brincar pra caralho, mas brigar não Um, dois, três, vai Quer cola comigo, comigo, não cola pra cola comigo, tem que ser Joga essa forra pra cima Viola tem que ser Sai do chão, sai Sai Ô tem que ser O meu irmão, aê Joga pra cima Ô Elasqueira Viola com você Viola com você Ei Elasqueira Ô quer cola comigo, comigo, não cola, não cola comigo, tem que ser Viola 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 vai Isso é fantástico, não Viola tem que ser Viola tem que ser Ô viola engordando, parceiro, coelhado, vai, foi da galera Vai Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola vai Viola tem que ser Viola tem que ser Olha o Pinot, sai do chão Vamos Pinotar entre rios Vamos Pinotar Vamos Pinotar Vamos Pinotar Vamos Ei Quem gostou da um gritão Quem souber, canta aê Acende Brinde Brinde Oi, de um que é castigo Acende Brinde Quem tem coragem sai do chão pra cima Você tá louco o rapaz? Você tá louco o rapaz? Ai, de um giờ Você tá louco, rapaz Ai, de um 잠 Você tá louco só Você tá louco o rapaz? Vem Ei Você tá louco o rapaz? Você tá louco o rapaz Olha qual é essa maneira da vida de crescer o seu sonho Devagar aí, devagar Da vida de crescer o seu sonho que leva a você E aí, eu disse acende Sai do chão, vai Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Ajaíô, índio quer cachaça Ajaíô, índio quer fazer fumaça Ajaíô, índio quer cachaça Ajaíô, índio quer cachaça Ajaíô, índio quer cachaça Poliçã do chão, poliçã Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Ó a criança aí, rapaz Você tá louco, rapaz Com a sua perna Vamos balançar, vamos balançar Ajaíô, índio quer cachaça Ajaíô, índio quer cachaça Ajaíô, índio quer cachaça Cachaçaça Sai pro chão, vai Você tá louco, rapaz 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 Vamos nessa, vamos nessa Angolano Esse é o Angolano Só com o conceito renovado Andará nossa nação desse jeito Não quero respeito do que morar no grego, não Na favela, ou no gol Rolando para a faça, conto Retiro quem atirou Marcelo de branco, amigo Zé Lich Galado no braço preto, a equipe fecha Roda na cara, roda no coração Sai do chão quem tem coragem Na pegada do pé Joga essa porra pra cima Roda na pegada do pé Joga essa porra pra cima Roda no coração Roda na pegada do pé Sai do chão, só Roda na pegada do pé Roda na pegada do pé Conceito renovado Sou filho de preto, quero respeito do que mora no grego, não Favela lá no morro Favela lá no morro Roda na pato, na faça, conto Retiro quem atirou O castelo de branco Da sezama do barro preto Roda no irmão Tá na cara Tá no coração Cabelo na pele no compasso Sou eu o fantasmão Na pegada sai do chão Sai do chão Sai do chão Bora Joga pra cima Vai na pegada do pé Vai na pegada do pé Vai na pegada do pé Joga pra cima Bora negão Bora negão Vamos nessa Nessizão Salsicha Velho Salsa Fantasmão negão Vamos virar Esse jeito com a seu pé Tem que ter pra trocar Porque a selva é de pedra Entendeu não, Fui Vamos nessa Sai do chão Sai do chão Sai do chão A pele Vai Tebata Sobre a lei O cosmo falou Tem por você Escute a voz de Deus Mora em quatro cantos Do mundo Você que veio de lá Sai do chão Tem que ter Tem que ter pra trovar Tudo é diferente do asfalto Tudo é diferente do asfalto Tem que ter cultura, tem que ter noção Eu vou levar na cidade, nos passos no tempo Ferrar seu amor E a correria pra ganhar o pão Tem que ter, tem que ter Esse é mentira Eu vou levar na cidade, nos passos no tempo Tem que ter atrás Oh, é essa fantasmão Fantasmo, é o pernão Sobre a mim Sobre a lei primordial Nós por favor da reta Sobre a natureza, vem por você Sente a vaginãozinho lá nos quatro cantos do mundo Alô, entre rios, vai, vai Oh, tem que ter, tem que ter, tem que ter pra trocar Tudo é diferente, dá solto pra cá Tem que ter, tem que ter, tem que ter Tem que ter cultura, tem que ter noção É a cidade do espaço no tempo, é a raça do outro Olha o reggae, olha o reggae Tem que ter, tem que ter semente pra plantar Colher os ricos na salva de pedras Tem que ter, tem que ter, tem que ter Tem que ter pra fazer, pra poder acontecer Meu irmão tem que crer, a vida é assim Tem que ter pra trocar, tem que ter pra agachar Tem que ter, tem que ter, tem que ter Oh, tem que ter, tem que ter, tem que ter pra trocar Tudo é diferente, dá solto pra cá Simbora Oi, fantasma, oi, negona Oh, tem empinete Eu, tem que ter pra trocar Tudo é diferente, dá solto pra cá Simbora Quem vacila na parada vai cair no gaiolão O fantasma vai tocar todos os corações Despertar pra fazer reflexões de nossas bênçãos Viver em liberdade é como um pássaro vivo sem maiola Sem maiola Viver em liberdade é como um pássaro livre sem maiola Oh, pra quem anda errado, pra quem anda assustado Pra quem se a solução vem você Pra quem anda errado, pra quem é assustado Pra quem se a mansão vem você Esse que eu te digo É a palavra de bom Que não assina na tebrada Vai pra mim o gaiolão De cá Se o cair do f συ não pode entregar O novio excesso não vai aguentar irmão Seu rumo é isso ou é o de lá Babs é na porra Babs é na porra Se não pode despregar Lembra que está no rato e cai Seu rumo é isso ou é o de lá Babs é na porra Combine a cabeça nesse mundo de ilusão Sejo naranja vai entrar no tocão Com minha cabeça, esse ponto de ilusão Seja o laranja, é o cabo do cão O meu pedaço não vai aguentar, irmão Vai, venha, 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 venha Vai, 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 vai O meu pedaço não pode te pegar, vai O meu pedaço não vai aguentar, irmão O meu pedaço não vai aguentar, irmão Vai, venha, 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 venha Olha, não vire a cabeça, esse mundo de ilusão Seja o laranja, é o cabo do cão Não vire a cabeça, esse ponto de ilusão Seja o laranja, é o cabo do cão Só te beijam e venha Vai cair na gaiola, seu próprio parceiro pode te entregar, tá ali Se eu não apertar não vai apertar e vou O seu fundo é isso, não é o que é lá Vai ser na bola Vai ser na bola Se eu não apertar não vai apertar e vou O seu fundo é isso, não é o que é lá Vai ser na bola Música nova, sucesso já 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 Música nova, sucesso já